Mamãe Eu te amo e não consigo Ficar sem sua presença aqui comigo Mamãe Se eu pudesse eu estaria Ao seu lado Todo momento, todo dia Mamãe Tu és a minha alegria Mamãe Nesta canção eu te agradeço Por este amor que eu não mereço Por tudo que sofreu por mim Mamãe Quantas noites mal dormidas Já passou em sua vida Por me amar tanto assim Música Mamãe, quantas vezes já chorou Por mim, nas madrugadas do entorô Mamãe, hoje estou aqui Cantando esta canção só para ti Mamãe, quero te ver sempre feliz Mamãe, nesta canção eu te agradeço Por este amor que eu não mereço Por tudo que sofreu por mim Mamãe, quantas noites mal dormidas Já passou em sua vida Por me amar tanto assim Mamãe, quantas noites mal dormidas Já passou em sua vida Por me amar tanto assim Mamãe, eu te amo